Essa é a nova onda, nova brincadeira, o DVN tá lançando pra todas as solteiras Essa é a nova onda, nova brincadeira, o DVN tá lançando pra todas as solteiras Então vem devagar, ela jogando popozinho, bem devagar Dança amor, dança amor Vem, vem, vem DJ Marquinhos, sangue e pau